Simpatia para poder atrair a pessoa amada rapidamente para a sua vida, minha amiga. Sou a Poli e vou te ensinar uma poderosa simpatia que você vai conseguir atrair a pessoa rapidamente para a sua vida. Se vocês estão brigados, teve um desentendimento, a pessoa está com orgulho, essa simpatia é para você. Mas antes disso, deixe esse coraçãozinho para mim que não custa nada. Comenta para mim de onde você está me assistindo e qual situação negativa você está vivendo na sua vida amorosa. E gratidão imensa por você me seguir, pois assim você não irá perder nenhuma dica aqui do espiritual. Minha amiga, vou te ensinar uma poderosa simpatia que vai ter um alto teor de magnetismo, onde você vai conseguir atrair a pessoa de volta para a sua vida rapidamente. Você vai pegar um pedacinho de papel em branco, uma folhinha de sulfite virgem e vai escrever o nome da pessoa amada completo com data de nascimento. Feito isso, se você não tiver o nome completo nem a data de nascimento, não tem problema nenhum. O importante é você mentalizar com toda a sua fé a pessoa entrando em contato com você, a pessoa te ligando, a pessoa vindo te procurar rapidamente. Escrever o nome dela aqui, essa simpatia é mais aconselhável você escrever de caneta vermelha. Se você não tiver caneta vermelha, faz com azul. Mas se tiver vermelha, dê preferência para a cor vermelha. Porque o vermelho simboliza o amor, a paixão, a sedução. Tá ok? Feito isso, você vai pegar, vai escrever o seu nome por cima do nome dele. Tá ok? Vou colocar aqui seu nome. Tá aqui, ó. Por cima do nome dele. Vai ficar assim. Tá ok? Dessa maneira. Feito isso, escreveu com bastante fé. Você vai pegar uma canela em pau. Tá? Uma canela em pau. Tá aqui. Canela em pau tem muito, tanto a canela em pau quanto a canela em pó, tem um poder de magnetismo, de atração muito forte. Tá? Onde você vai ter que estar usando. Pegou? Você vai colocar o nome virado para a canela em pau. Vai enrolar essa canela em pau. Com o nome. Aqui, ó. Que nem eu fiz aqui. Tá enrolado. Correto? E sempre mentalizando. A pessoa vindo te procurar. A pessoa entrando em contato com você. Te mandando mensagem. Tá ok? E minhas amigas, muitas de vocês correm o erro de desejar que a pessoa venha até vocês novamente. E quando vem, você fica orgulhosa. Tá? Essa simpatia não é pra isso. Essa simpatia é pra harmonizar, pra trazer a pessoa de volta. Tá ok? Pra isso, pra gente harmonizar o pensamento da pessoa, colocar paz no seu relacionamento e o relacionamento da pessoa, a gente vai usar uma tira de algodão. Tá? O algodão é o manto da paz. Onde que vai trazer paz pro seu relacionamento. Vai trazer paz pra cabeça da pessoa amada. Tanto pra ele quanto pra você. Tá? Pra vocês conseguirem harmonizar a união de vocês. O relacionamento de vocês. Você vai pegar e vai enrolar também na canela em pau. Como eu tô fazendo aqui. Tá aqui, ó. Tá enroladinho. Sua canela em pau tá aqui dentro. Você vai pegar uma fita de cetim vermelha. Ou uma linha de costura vermelha. Ou um cordão vermelho. Tô usando a fita de cetim porque assim fica mais fácil de você visualizar a magia e aprender do modo correto. Tá ok? Como eu falei, o vermelho, ele vem simbolizando o amor, a paixão, a sedução. É o que a gente deseja que você tenha com a pessoa amada. Tá? Pra trazer essa energia de amor pra união de vocês, pro relacionamento de vocês. E vai enrolar aqui na fita. Não importa a quantidade de volta que você der. Tá ok? O principal disso é a quantidade de nó. Tá? Você vai dar cinco nozinhos. O cinco, perante a numerologia, simboliza o amor, a paixão. Aqui, ó. Um. E sempre metalizando e falando. Fulano de tal, você irá vir me procurar. Fulano de tal, não existirá mais orgulho em seus pensamentos e nem bloqueio para você vir me procurar. Você encontrará paz em seus pensamentos em relação a mim. Você irá vir entrar em contato comigo, irá me mandar mensagem, irá vir me procurar. Tá aqui. Feito isso, minha amiga. Você vai pegar um copo, pode ser um copo de cozinha seu mesmo, que você usa no seu dia a dia. Vai colocar aqui dentro. Tá ok? Tá aqui dentro. Vai colocar água. Porque a água vai trazer a purificação dos pensamentos e da união de vocês. Colocou água? Tá em cima? Você vai pegar açúcar cristal ou açúcar refinado ou até mesmo açúcar mascavo. Tá? Pra quê? Pra adoçar os pensamentos tanto dele quanto os seus. Para que vocês tenham pensamento mais doce um com o outro. E com isso, aflorar o sentimento que já existe tanto em você quanto nele. Para que você consiga harmonizar a sua relação. E vai colocar uma quantidade considerável. Tá aqui. Tá uma água com açúcar. Você pode pegar com o seu próprio dedo, tá? E mexer. E falando, desejo que o fulano de tal venha me procurar com os pensamentos mais doces. Com os pensamentos mais claros em relação a mim. Peço a espiritualidade que purifica os pensamentos da pessoa amada. Fazendo que ele venha me procurar rapidamente. E é sempre bom você girar em sentido horário, tá? E falando e proferindo. Feito isso, você vai pegar esse copinho do jeito que tá. E vai colocar no alto, tá? Pode ser no alto da estante. No alto do guarda-roupa. No alto do armário da cozinha. De menos em cima da geladeira. Pois a geladeira tem um simbolismo de frieza. Que pode vir trazer frieza pro seu relacionamento. E vai deixar lá durante cinco dias. Da mesma quantidade que você deu cinco nó. Que o número cinco representa o amor, a paixão. Você vai deixar no alto durante cinco dias. Se quiser pegar um pratinho ou uma tampinha e colocar assim, também pode. Tá ok? Pra que não venha formiga e nem nada. E vai deixar lá durante cinco dias. Tá ok? Acabou. Passou os cinco dias. Você vai pegar, vai jogar a água com açúcar. Em água corrente. Que pode ser na pia. Tá ok? Em água corrente. Com a torneira ligada. O algodão e a canela em pó. O lacinho. Você vai pegar e vai levar numa praça. Num jardim. Tá ok? E vai deixar. Não precisa enterrar. Agora, se você tem um jardim na sua casa. E tem uma plantinha. Que você consiga enterrar. Você pode estar enterrando também. Não tem problema nenhum. A pessoa amada irá vir te procurar. Com os pensamentos mais doces. Com os pensamentos mais claros. Em relação a você. Onde não existirá negatividade. E nem bloqueio. Que impede você de estar com a pessoa junto. Tá ok? Gostou da simpatia? Gostou? Então vem logo me seguindo. Para você não perder nenhuma dica aqui do espiritual. E se você tiver alguma dificuldade. Se o seu emocional está abalado. Você não está conseguindo concentrar. Porque a simpatia e a magia. Precisa de uma concentração positiva. Para você estar realizando. Se você não estiver conseguindo. Pode entrar em contato comigo. Posso estar realizando para você com o maior prazer. Tá ok? Qualquer tipo de simpatia. Qualquer tipo de magia. Tanto de amarração como de simpatia. Magias mais simples. Tá ok? E o principal de tudo. É você não comentar com ninguém. As suas magias. O que você está fazendo. E o que você espera. Perante a magia. Combinado? Sou o Apolo. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.